Repetam comigo Hoje vai ter Pantanal Ela gosta muito Vem sarra geral Sarra, sarra Sarra, passa a bunda no meu pau Sarra, sarra Sarra, passa a bunda no meu pau Sarra, sarra Sarra, passa a bunda no meu pau Sarra, sarra Sarra, passa a bunda no meu pau Vem fumar na onda Vem fumar na onda Vem fumar uma coisa Já tá na piroca Vem fumar na onda Vem fumar uma coisa Já tá na piroca DJ, TK, o peso tá no nome desse moleque Hoje vai ter Pantanal Ela gosta muito, vem sarrar geral Sarra, 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 passa a bunda no meu pau Sarra, 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 passa a bunda no meu pau Sarra, sarra, passar a bunda no meu pau Sarra, 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 passar a bunda no meu pau Vem fumar na onda, vem fumar na onda Vem fumar maconha, cê tá na pirota Repitam comigo Miska, música, me queima Miska, música, me queima Ei, Guilherme LK, rei do lança Lança, busca pra caralho Ela gosta muito, vem sarrar geral Sarra, 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 passa a bunda no meu pau Sarra, 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 passa a bunda no meu pau Sarra, 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 passa a bunda no meu pau Sarra, 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 passa a bunda no meu pau Vem fumar na onda, vem fumar na onda Vem fumar maconha, cê tá na pirota Vem fumar na onda, vem fumar na onda Vem fumar maconha, cê tá na pirota DJ Teva, o peso tá no nome desse moleque